A vida na casa do banco geralmente seguia um padrão ordeiro. De manhãzinha e no fim da tarde, o garoto era levado ao jardim, onde podia observar o pai cuidando das parreiras ou plantando mudas em um terreno baldio murado. Durante o primeiro ano do menino, Arthur Tolkien criou um pequeno bosque de ciprestes, abetos e cedros. Fato que talvez explique o profundo amor que Ronald viria a sentir pelas árvores. Deixe o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Tanto em suas histórias quanto em seus registros pessoais, Tolkien não deixou de expressar o amor que ele sentia pelas árvores. No vídeo de hoje eu vou apresentar então uma série de citações onde nós podemos comprovar isso. Vamos começar com a parte biográfica mesmo, que eu até já comecei o vídeo colocando na introdução antes da vinheta. Era também um bom desenhista, principalmente quando o tema era uma paisagem ou árvore. A mãe lhe ensinou um bocado de botânica. Ele foi receptivo e logo ficou bastante versado no assunto. Mas também nesse caso, ele estava mais interessado na forma e na textura das plantas que em seus detalhes botânicos, especialmente no que dizia respeito a árvores. E apesar de gostar de desenhar árvores, gostava mais ainda de estar com árvores. Subia nelas, encostava-se nelas e até falava com elas. Ficou triste ao descobrir que nem todos compartilhavam esse sentimento. O incidente em particular permaneceu em sua memória. Havia um salgueiro na margem do Lago do Moinho, cujos galhos pendiam sobre a água e aprendia a subir nele. Pertencia a um açougueiro da Stratford Road, acho. Um dia cortaram-no. Não fizeram nada com ele. O tronco simplesmente ficou jogado lá. Nunca me esqueci disso. Há certas coisas e temas, é claro, que me comovem especialmente. As inter-relações entre o nobre e o simples ou comum, vulgar, por exemplo. O enobrecimento do ignóbio considero especialmente comovente. Sou, obviamente, muito apaixonado pelas plantas e, acima de tudo, pelas árvores, e sempre fui. E considero os maus tratos humanos para com elas tão difíceis de se tolerar quanto alguns consideram o maltrato de animais. Em todas as minhas obras, tomo o lado das árvores contra todos seus inimigos. Lothlorien é bela porque lá as árvores eram amadas. Nos outros lugares, as florestas são representadas como que despertando para a consciência delas mesmas. A floresta velha era hostil a criaturas de duas pernas por causa de sua lembrança de muitos ferimentos. A floresta de Fangorn era antiga e bela, mas na época da história, tensa de hostilidade, porque estava ameaçada por um inimigo amante das máquinas. Treva-mata tinha caído no domínio de um poder que odiava todos os seres vivos, mas foi restaurada a beleza e tornou-se a grande floresta verde antes do final da história. Havia uma grande árvore, um choupo enorme com vastos galhos, visível da minha janela mesmo quando eu estava deitado na cama. Eu a adorava e estava preocupado com ela. Havia sido mutilada de maneira selvagem alguns anos atrás, mas novos galhos cresceram galantemente, embora, é claro, não com a graça imaculada de sua forma natural anterior e agora uma vizinha tola estava agitando para que fosse derrubada. Cada árvore possui seu inimigo, poucas possuem um defensor. Com muita frequência, o ódio é irracional, um medo de qualquer coisa grande e viva e não facilmente domada ou destruída, embora esse ódio possa revestir-se de termos pseudo-racionais. Sou, de fato, um hobbit. Em tudo, exceto no tamanho. Gosto de jardins, de árvores e de terras aráveis não mecanizadas. Fumo um cachimbo e gosto de uma boa comida simples, não refrigerada, mas detesto a culinária francesa. Gosto de, e ainda ouso vestir nestes dias sem brilho, coletes ornamentais. Se um Ragnarok queimasse todas as favelas, gasômetros, garagens desarrumadas e subúrbios iluminados por lâmpadas em arco, por mim, ele poderia queimar todas as obras de arte e eu voltaria para as árvores. E quando Valinor estava terminada e as mansões dos Valar estabelecidas, em meio a eles construíram sua cidade. Valmar, de muitos sinos. Diante de seu portão oeste havia um teso verde. Ezelohar, que também é chamado Korolayre. E Havana o consagrou e se sentou longamente sobre a relva verde e cantou uma canção de poder, na qual foi posto todo o seu pensamento de coisas que crescem na terra. Mas Niena meditou em silêncio e aguou o solo com lágrimas. Naquela hora, os Valar estavam reunidos todos juntos para ouvir a canção de Havana e se sentaram em silêncio em seus tronos de conselho no Mahanaxar, o círculo do julgamento, perto dos portões dourados de Valmar. E Havana Kementari cantou diante deles e eles observaram. E conforme observavam, sobre o teso ergueram-se duas mudas esguias. E havia silêncio sobre todo o mundo naquela hora. Nem havia qualquer outro som além do cântico de Havana. Sob sua canção, as mudas cresceram e se tornaram belas e altas e vieram a florescer. E assim despertaram no mundo as duas árvores de Valinor. De todas as coisas que Havana fez, elas têm o maior renome e à volta da sina delas, todos os contos dos dias antigos estão tecidos. Certamente a floresta de Fangorn é perigosa. Não menos aqueles que são ligeiros demais com os machados e o próprio Fangorn. Ele também é perigoso, porém, não obstante, é sábio e bondoso. Mas agora sua longa e lenta ira está transbordando e toda a floresta está repleta dela. A chegada dos hobbits e as novas que eles trouxeram derramaram-na. Logo, ela estará fluindo como uma enchente. Mas sua maré se volta contra Saruman e os machados de Isengard. Está prestes a acontecer algo que não acontecia desde os dias antigos. Os Ents vão despertar e descobrir que são fortes. Barbárvore ribombou por um momento, como se pronunciasse alguma maldição entesca, profunda e subterrânea. Algum tempo atrás, comecei a me perguntar como os orques ousavam passar tão livremente por minhas matas. Prosseguiu ele. Só ultimamente, percebi que a culpa era de Saruman. E que há muito ele estivera espionando todos os caminhos e descobrindo meus segredos. Ele e sua gente imunda estão produzindo devastação agora. Lá nas bordas estão derrubando árvores. Boas árvores. Algumas das árvores, eles simplesmente abatem e deixam apodrecer. Isso é injúria de orque. Mas a maioria é picada e levada para alimentar os fogos de Orthanc. Sempre há fumaça subindo de Isengard nesses dias. Maldito seja, raiz e ramo. Muitas daquelas árvores eram minhas amigas. Criaturas que eu conhecia desde a noz e a bolota. Muitas tinham suas próprias vozes que agora estão perdidas para sempre. E há desertos de tocos e sarsas, onde outrora havia árvoredos cantantes. Estive ocioso. Deixei as coisas fugirem ao controle. Isso precisa parar. Então é isso, pessoal. São muitas as passagens, não apenas biográficas, mas também literárias, que mostram o respeito e amor de Tolkien pelas árvores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram e também visitem o nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, gálvar ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!